pessoal eu tô com a dúvida aqui que eu tô com esse vídeo esse vídeo que veja só normal vejo o zoom dele que foi o vídeo que a gente editou de um evento e quando eu posto ele no instagram deixa eu cortar mais ou menos aqui onde ela começa a falar bem aqui aqui você vê que tá elas duas né mas quando a gente posta quando eu posto ele ele faz mais ou menos esse corte bem aqui de zoom tá postando assim sendo que aqui que é o vídeo um aqui no instagram para me mostrar para vocês eu já tenho ele bem aqui publicado só que ele tá com esse zoom não sei eu vou mostrar aqui esse vídeo ele vai assim mas os outros vídeos que tenho feito estão normais publicação não é rios ele é maior do que um minuto deixa eu colocar logo ele para a gente ver ele com o zoom ele tá aqui embaixo e já tem um tempo bem aqui ó 1 e 47 1 minuto e 47 aqui na prévia né você mostrava mal agora um pouquinho tem o ponto só que quando a gente avança ele já dá o zoom não tem a opção de pinça de pinçar né o zoom aí já vamos sair vamos colocar outro vídeo esse outro bem aqui também que é uma avaliação do mesmo dia também ele se dá o zoom que mostra normal mas quando a gente avança ele fica com o zoom já outros vídeos mais recente deixa eu ver um editado aqui deixa eu ver editado e aqui no pet então tudo para o seu pet né a gente avança aqui tudo para o seu pet tá no enquadramento normal outro aqui também do pet normal também vamos ver um vídeo aqui no editado também tá bom ó em o o o normal o ó art as as que as maria amanhã a partir da rio e meia da manhã vai ter comida Vou botar aqui só para sair o som. Um vídeo bruto aqui, não está editado. Também está no enquadramento normal. Deixa eu mostrar a gente aqui na câmera para a gente finalizar o vídeo. Então, é isso. A gente queria... Aqui é uma extensão que a gente está utilizando, fazendo uma coisa aqui. Não é... sei lá o que você pode pensar. E aqui a gente encerra. Se alguém souber, alguém já tiver passado por isso, né? Você fez um vídeo, tanto sem edição como com edição. E na hora de publicar, ele está fazendo um zoom. Deixa eu ver se tem zoom aqui na câmera dianteira. Com fotos. Também não tem. Se tiver dando zoom, fala para a gente aí se está acontecendo com você e você não conseguiu resolver. Eu já atualizei também agora há pouco. Também não é problema de atualização do aplicativo. Talvez alguma coisa na hora de exportar. Algum problema que teve. Eu vou tentar fazer. Eu vou pegar o vídeo, né? Que já está editado. Eu não tenho mais as imagens brutas. Vou pegar ele e jogar de novo no CapCut. Vou exportar ele novamente. Eu vou tentar. Tentar publicar esse novo vídeo. Que é o mesmo vídeo, né? Só vou exportar ele de novo. Para ver se esse novo re... Abre aspas, reeditado. Se ele vai exportar... Se ele vai publicar normal no Instagram. Sem esse zoom. A única forma que eu estou pensando até o momento de resolver esse problema. Se você resolveu de alguma outra forma alguma configuração no Instagram. Ou algum detalhe no CapCut. Na hora de exportar. Na hora de editar. Na hora de captar o vídeo. Se tiver alguma observação que você tenha para fazer isso. Deixe aqui nos comentários. Que vai ser muito importante para a gente. E para outras pessoas que venham a ter esse tipo de problema. E eu vou deixar no comentário fixado. Se deu certo essa opção do CapCut. Que eu vou tentar agora fazer. E a gente... Conseguiu publicar. A gente fez... A reedição não. Porque a gente não editou. A gente só jogou ele aqui no CapCut. Novamente. Abrimos um projeto novo. Coloquei a mídia. Não fiz nada. O vídeo está normal aqui. E exportamos. Vou testar o novo vídeo. É o último ativo. É o vídeo. Igual ao outro. Só que já esse já deu certo. Já publicou. Deixa eu mudar a conta aqui. Já publicou ele aqui. Já até apaguei o outro. Você viu que ele estava aqui logo após esse da moto aqui. Acho que era. Agora aqui é certo. E a gente já publicou esse novo. E que eu perdi as visualizações. Diminuiu aqui. Mas é porque eu estava precisando para um portfólio. Para mostrar para uma pessoa de uma... De uma empresa que nos procurou. E estava querendo ver uns trabalhos nossos. E estava querendo mandar esse arquivo. Um desses arquivos. Era esse. Só que o que estava já postado. Ele estava com esse zoom. Com esse problema do zoom. E foi assim que a gente resolveu o problema. Usando o CapCut. Foi assim. Tá? Meu amigo Mariana César. Agora sim. Fica por aqui. Beijão e... Tchau, tchau. Oi pessoal. Eu sou a Thailane. Representante comercial. Roupa Distribuidora. E voz. E estamos aqui na UISOTEC. Com a mega ação de vendas. Hoje nós temos ferramentas elétricas. Há baterias. Há acessórios. Discos. E muito mais. Venha conhecer aqui algumas ferramentas de nossas disponíveis na UISOTEC. Aqui na UISOTEC. Você encontra a Serra Mármore GDC 150. Por apenas R$ 519,99. Tem 15% de desconto à vista. Corre pra cá. Aqui na UISOTEC você encontra furadeira de impacto profissional 450 por apenas R$ 299. A vista tem 15% de desconto. Vem. Aqui na UISOTEC você encontra parafusadeira GSR 1000 Smart por apenas R$ 430. Ainda tem 15% de desconto à vista. Corre pra cá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti